Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, as consequências de Dino no STF. Só se fala nisso no país, o povo me mandando zap. E aí, o Dino no STF? E isso e aquilo? Gente, vamos lá adiante, fazer uma análise aqui, que eu sei que é isso que vocês querem. Se você já é fã do Narrativas Antagonista, eu peço que você se antecipe. Já me deixe o seu like na confiança. Compartilhe esse vídeo com alguém. Aliás, eu quero agradecer a vocês que foram lá ontem no Papo Antagonista pedir para o Felipe Moura Brasil me convidar, porque hoje, graças a vocês, eu estarei ao vivo no Papo Antagonista comentando os assuntos mais quentes do dia. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, eu vou te explicar como é que funciona o formato do Narrativas Antagonista. A gente tem aqui um espaço para tentar resgatar o debate político adulto no país. E como é que a gente faz isso? Desnudando o que são narrativas. Narrativa não é mentira. Narrativa é uma história que te pega pela emoção. E aí você casa com a história. Quando você vai ver bem, as coisas são mais complexas, mas você já estava falando aquilo. Aí você fica com vergonha de desdizer um monte de gente nesse mesmo bolo. Enfim, e ninguém debate mais nada. Então a gente faz um exercício separando as coisas. Primeiro eu trago para vocês os fatos. Aí eu trago a narrativa de esquerda, a narrativa de direita e, por último, a minha opinião. E aí, é claro, os comentários aqui embaixo estão abertos para você deixar a sua opinião. Que pode ou não coincidir com a minha opinião. De repente você quer opinar sobre um outro ponto. Enfim, eu tenho muito orgulho que o pessoal aqui do Narrativas Antagonista está realmente conseguindo se aprofundar nos debates. Portanto, vamos lá para o fato do dia. E senta que lá vem história, porque eu vou fazer um compiladão de coisas que aconteceram ontem e de coisas que já estão acontecendo hoje. E eu vou começar por essa cena, que é a cena que marca oficialmente a declaração pelo Senado de que Flávio Dino, ex-ministro da Justiça agora, é o mais novo membro do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos 80 votantes e está encerrada a votação. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do Sr. Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita devida a comunicação à presidência da República. Durante a sabatina, é óbvio que a oposição ao governo trouxe esse questionamento sobre a presença de um político de carreira. Flávio Dino é juiz, federal, concursado. Ficou mais de 10 anos na carreira. Mas depois ele abraçou a carreira política e seguiu em frente. E ele é muito conhecido como político. Ele foi um dos ministros mais vocais do governo Lula, cotado até mesmo para ser uma alternativa como candidatura presidencial da esquerda em 2026. Então é óbvio que fizeram esse questionamento, senão é esquisito ter um político no Supremo Tribunal Federal. Aqui, em Alhúris, não é estranha a presença de políticos e políticas nas Supremas Cortes. Se nós lembrarmos a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, vamos encontrar desde a ex-senadora Sandra Day O'Connor, que é recentemente falecida e que foi senadora da República, até o Warren, que foi um Chief Justice que marcou a história da Suprema Corte dos Estados Unidos com a experiência pretérita de governador de Estado. No Brasil, nós temos também uma longa linhagem de parlamentares, deputados, senadores, ex-governadores, que tiveram a honra de figurar no Supremo Tribunal Federal e agregar saberes nascidos dessa prática para que a Suprema Corte possa dirimir os conflitos ali submetidos. E aí, como nessa sabatina teve de um tudo, a gente achava que a oposição ia ficar muito indignada com essa coisa, como assim ele está naturalizando que tem um político no STF? Daí me vem Flávio Bolsonaro dizer que o pai ia indicar ele para o Supremo. É fazer uma... trazer a público, senadora, eu não sei se já falei pessoalmente para a Boa Excelência, mas eu acho que é importante. O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou, Flávio, você não quer... o que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho, como ele havia prometido na campanha eleitoral? Eu falei, presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. Bom, sobrou para a esquerda, sobrou para a direita e sobrou para o centro também, porque o Sérgio Moro conseguiu se enrolar de uma maneira nessa sabatina que não teve jeito. Uma foto dele cumprimentando o ministro Flávio Dino circulou, depois começaram a circular as trocas de mensagem dele, porque ele ficou trocando mensagem num lugar que dava para os repórteres tirarem foto da mensagem dele, e ele tentou se explicar nessa audiência sobre o abraço e aquela risadinha, aquele clima de camaradagem com Flávio Dino. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com compreensão de vossa excelência, eu vi com atenção suas palavras, e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho diferenças com o atual governo, e vossa excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas, e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de vossa excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até vossa excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Goner, já de repente virou uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Não teve só, vamos dizer, essa política brasileira que a gente já conhece. Enquanto estava rolando isso com a maioria das pessoas, o senador Alessandro Vieira teve uma postura muito assertiva. E ele, inclusive, questionou essa história de fazer a sabatina de parzinho para um cargo que é vitalício, que é o STF, e para um outro que é temporário, que não tem nada a ver com o assunto, que é a Procuradoria-Geral da República. Os colegas senadores e senadoras receberam a notícia de que a sabatina dos candidatos para o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Procurador-Geral da República seria realizada de forma conjunta. A realização da sabatina nesses termos para os cargos em questão é inequivocamente inédita. Não há dúvidas, contudo, de que a excepcionalização do rito de argüição deve ser objetivamente justificada. A pergunta é o que se pretende em termos de interesse público e de fidelidade ao texto constitucional ao se dispensar o fracionamento habitual das referidas argüições públicas. Os efeitos serão previsíveis, senhor presidente. Já falamos sobre isso reservadamente. A sabatina de dois candidatos de uma única sessão desta comissão com respostas em bloco implicará em menor tempo para os senadores e senadoras formularem seus questionamentos e os próprios indicados não disporão dos minutos necessários para oferecerem as respostas com a profundidade esperada. Eu não vou alongar a leitura, embora sejam apenas duas páginas. E vou sintetizar da seguinte forma, presidente Davi Alcolumbre. Não há por que submeter esta Casa, esta comissão e os indicados a um rebaixamento de uma sabatina mal feita, assodada. São homens com carreira pública notória, conhecida. A sociedade sabe a importância e a relevância que os cargos têm. Então, peço de vossa excelência e o diálogo vem acontecendo antes desse início de sessão, o acolhimento na forma como vossa excelência bem entender, mas que permita a escuta, a sabatina apartada dos senhores Paulo Gonê e Flávio Dino. É a questão de ordem apresentada, senhor presidente. Vamos aqui a temas de interesse. Uma grande briga do legislativo com o judiciário tem sido as decisões monocráticas do STF. O parlamento decide uma coisa, vai lá, um ministro do STF suspende uma votação do parlamento inteiro. Está uma briga porque o legislativo está fazendo lei para que não possa mais ter decisão monocrática em algumas situações. E o Flávio Dino se posicionou ao lado do parlamento nessa. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de hoje ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Ou seja, para fazer, colegiados. Para desfazer, colegiados. a não ser situações claras de perecimento de direito quando houver, por exemplo, o risco de uma guerra, o risco de alguém morrer, o risco de não haver tempo hábil para eficazmente impedir a lesão a um direito em obediência a uma cláusula constitucional que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça à direita. Salvo essa hipótese, esse é um compromisso ético. Independentemente de normas existentes de um lado e de outro, assim me conduzirei. Agora, quando a questão é liberdade de expressão, as respostas são as seguintes. Vamos ver primeiro o Flávio Dino. Sobre a questão do controle de mídias. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão. Todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em sério. Isso vale para as redes sociais. O senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos nesse momento as redes sociais de qualquer um aqui por amostragem ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais adjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação a não ser dos interesses eventualmente empresariais que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico, que eu estou falando não, esse congresso, este aqui, aprovou o marco civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações, no caso do artigo 19, quase inexistentes, no 21, mais rigorosas. E depois da gente ver o que diz o mais novo ministro do STF, vamos ver como pensa o procurador geral da República, Paulo Gonnet, que também foi aprovado para a sua função ontem. O que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles merecem, precisam ser ponderados para saber qual daqueles que vai ser que vai ser o predominante numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Para dar o exemplo clássico, se alguém aqui dentro desse recinto gritasse fogo, imagino, pode-se imaginar o tumulto que não giraria. Daí a gente pode dizer que vamos calar esse sujeito, vamos segurar. Esse sujeito não pode ter, se ele estiver no microfone gritando fogo, fogo, com certeza o presidente da comissão cortaria a palavra, cortaria o microfone. E seria um atentado à liberdade de expressão? Não nessa medida em que a liberdade de expressão não é absoluta e ela tem que ser avaliada caso a caso. Bom, muita coisa para a gente pensar, hein? Estes são os fatos. Qual será a minha opinião mais antes? Quais serão as narrativas? Fumaça vermelha, temos um comunista no STF. Ai, gente, eu não sei o que é mais delicioso. Se foi ver o Dino Show acabando, acabando, acabando com os Bolsominion, ou se foi ver a choradeira de Bolsominion e de extrema direita na internet, porque finalmente garantimos a democracia e colocamos Flávio Dino no STF. Eu não sei o que é melhor, se é a satisfação ou se é ver o sofrimento do bolsonarismo e dessa extrema direita brasileira. Perdeu, playboy. Gente, sensacional. Fora que, assim, essa sabatina do Flávio Dino foi uma aula de direito, né? Foi uma aula de democracia, uma aula de justiça. E a gente via aquela coisa baixa do bolsonarismo. O bolsonarismo não tem mandato, tem corte da internet. Então eles iam lá, o negócio é seríssimo, sabatina pro Supremo, iam lá tentar dar a lacradinha e, obviamente, Flávio Dino tirou a capa dos Vingadores, né? Ai, mas eu gostava tanto dele massacrando o Bolsominion. Infelizmente, não teremos mais. Ele não caiu nessa, é óbvio. Respondeu ali todas as questões e uma coisa que nos deixa muito aliviados é que é o seguinte, que esse papinho de liberdade de expressão, ele tá muito de olho. Ele tá muito de olho. Se a regulação das redes não sair no Congresso Nacional pra evitar esse ambiente que tá tendo até massacre em escola, eu já tenho uma esperança de onde é que ela vem. Nossa, gente, que dia glorioso. Flávio Dino no STF. Que delícia. chola mais Bolsominion. Eu não consigo entender se foi covardia ou se foi oportunismo o Senado não ter feito o seu papel e ter aprovado a entrada de um comunista no STF. Alguém que é da política é definitivamente a criação de um tribunal político no Brasil. Agora, tá lá o carimbo. Primeiro, eles descondenaram o Lula, tiraram o Lula da cadeia pra derrubar o Bolsonaro. Daí, o Lula vai lá e bota o advogado dele. O advogado do processo que tirou ele da cadeia. O Lula vai lá e bota. Se não fosse politização suficiente, ele vai lá e pega alguém que é um político de carreira do Partido Comunista, ministro da Justiça dele, o mais politiqueiro que faz suar, faz blá, 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 é metido a fazer o tal do dino show, de falastrão e disso, de aquilo, já se posicionou sobre tudo e mais um pouco. Esse cara, ele vai lá e bota no STF. Pra dizer o quê? Que virou um tribunal político. E já virou, já virou. Não tem mais lei agora. É tudo a politicagem deles. Vocês vejam, no caso lá do hacker da Janja, o STF revogou a maioridade penal. A esquerda não era a favor de manter a maioridade penal aos 18? Por que que o menor de 17 anos de idade tá sendo ouvido na Polícia Federal se no Estatuto da Criança e do Adolescente isso é proibido? É só maior que pode. Menor tem que ser ouvido no Ministério Público. Ou seja, um dia depois do Dino, os caras já, ó, revogamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, maioridade penal vale pra tudo menos se mexer com a Janja. Já tá essa palhaçada e daqui a pouco vão calar todo mundo. Vão ver que a história de liberdade de expressão aqui, 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 acolá, gente, a ditadura da toga agora é uma realidade. Nós já estamos vivendo isso. É melhor você já ir aprendendo a calar a boca e não falar mais nada porque a gente vai ser obrigado. E qual que é a minha opinião? A minha opinião é que nós temos definitivamente agora a politização do Poder Judiciário. E isso independe da performance de Flávio Dino como ministro do STF. A política, sobretudo nessa era das redes sociais e das grandes vitórias dos populistas, ela não é feita tanto mais de realidade. Ela é muito feita do universo imaginário. e isso fica muito forte aqui. Vocês vejam, por exemplo, Cristiano Zanin é um ministro que está tendo sua performance elogiada por muita gente que é contra o Lula e que é contra a presença dele lá por ter sido advogado de Lula. No dia de hoje, por exemplo, ele derrubou uma censura ao Estadão. ele fez questão de fazer isso. Teve várias outras decisões dele que foram muito elogiadas. A postura dele como ministro tem sido muito elogiada. Mas isso não tem a ver com o imaginário porque o imaginário é o quê? O advogado do Lula está lá. O imaginário é muito importante na política. E agora a gente sabe como vai ser a performance de Flávio Dino? A gente não sabe. Eu ouço muita gente falar que o ministro do STF deve favores aos políticos e presta esses favores. Eu acho até bonitinho a pessoa que nunca esteve lá. Eu trabalhei lá há dois anos. Eu sei do que estou falando. Eu não estou falando aqui de coisa que eu imaginei. Eu estou falando da minha experiência prática. Eu sei como funciona. Não existe dívida de ministro com político. É assim, é bonitinho o que a pessoa imagine, mas a matemática no Brasil é muito defasada, a gente vê no PISA. O ministro ele ganha um cargo vitalício. O político tem de se renovar a cada quatro anos. Existe ali uma relação, sim, mas o equilíbrio de poder não é essa coisa simplista, infantil de que o político manda no ministro porque ele indicou para o cargo. Ele indicou e indicado está. Vocês se lembrem, por exemplo, que o ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT, ele, num determinado momento, não deixou o Lula sair da prisão para ir no enterro do próprio irmão. correto? Depois ele voltou atrás, mas já não dava tempo que o enterro já tinha acontecido. Então, assim, não é de forma tão simples que as coisas funcionam, porque o Flávio Dino está lá e ele vai ficar lá para sempre com o Lula sem Lula apesar de Lula. Então, não dá para saber qual será a postura dele como ministro. Ele é um homem que gosta de poder, que entende de poder e que vem de uma linhagem familiar que sabe como manter o poder há gerações. O bisavô, trisavô dele, sei lá, já era general do Dom Pedro, general do Império e todo mundo importante, deputado, desembargador. E ele sabe se movimentar tão bem que o pai do Flávio Dino foi deputado da Arena e está tendo a biografia reescrita pelos Lula afetivos como se ele fosse de esquerda. ele sabe lidar com o poder e ele sabe chegar lá no Supremo e também lidar com a coisa jurídica porque ele já foi juiz de carreira. Então, ele vai escolher o quê? Nós não sabemos, ele vai ficar 20 anos lá. 20, sei lá, quantos anos lá. Só que ele teve uma atuação política nesse governo Lula, principalmente, muitíssimo destacado. não tem brasileiro que não conheça o Flávio Dino. Todo mundo sabe quem é o Flávio Dino. Ou porque ama ou porque odeia. Ele é um cara que não tem mais ou menos, né? Já não tem mais ou menos sobre ele. Ele ficou uma pessoa na política tão grande que as pessoas já têm uma opinião formada sobre ele. As pessoas compreendem o que é feito no STF e o que ele julga? Não. A gente vê que as pessoas não conseguem ler um tweet. Elas não entendem. Muito comum em rede social a gente vê assim, Oi, eu quero um orçamento pra você me entregar um bolo de um quilo no próximo sábado no condomínio tal. Ok, que dia, onde e que tamanho de bolo? A gente vê isso direto, não vê? Então, assim, com este nível cognitivo e de compreensão, o que as pessoas vão entender das decisões que ele toma no STF? Nada, como eu não entendo, nada do que o Zanin faz também e nem querem saber e nem lembram. Mas todo mundo tem na mente o Flavio Dino político. E com isso vai acontecer o quê? Na cabeça das pessoas, nesse imaginário, o tribunal já é político e isso tem um efeito cascata. O judiciário vai passar cada vez mais a decidir politicamente. O MP vai passar cada vez mais a agir politicamente. a defensoria vai passar cada vez mais a agir politicamente. E nós vamos ter um sistema político no lugar do sistema de justiça. As consequências não dá para prever todas, mas não parecem nada boas para a democracia. Pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a voltar, te convido também a deixar a sua opinião aqui embaixo. Me fala que outros temas você gostaria de ver aqui no Narrativas Antagonista? É legal para a gente ir fazendo essa troca. pessoal, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que foi ontem lá no Papo Antagonista, pedir para o Felipe Moura Brasil me convidar para ver ao vivo. Então, daqui a pouquinho, graças a vocês, eu vou estar ao vivo no Papo Antagonista às 6 horas da tarde. Narrativas Antagonista volta amanhã às 5. Grande beijo e até lá. Transcrição e Legendas